Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Pra quem hoje tá assustado... Minha camisa aqui da NASA. Pra quem hoje tá assustado que eu tô sem boné. Deixa eu só baixar um pouco aqui. Quero mostrar minha camisa da NASA. Adoro essa camisa aqui, pessoal. Tem gente que não acredita que o homem foi a Lua, né? Tudo bem, é válido. Mas eu acredito. Mas vamos lá. Pra muita gente que fala que eu sou careca, né? Porque tem a galera que vai no meu canal pra poder implicar, né? São os haters. Que tá tudo bem. O canal é democrático, desde que não falem bobagens. Mas tem uns acérfluos que vai lá, além de falar um monte de idiotices. Também fala que o Jean é careca. Que eu nunca fiz vídeo sem boné, né? Pessoal, eu adoro boné. Quem me conhece desde criança... Pra mim, boné, né? O chapéu boné, não sei como é que vocês falam aí. Faz parte de mim. Então, o boné sempre vai estar comigo. É muito impressionante, é engraçado que uma vez eu fui num casamento de boné. Foi a coisa... Foi o único, né? É ridículo falar isso, mas foi o que aconteceu. Então, sim. Pra mostrar pra vocês que eu não sou careca, não. Eu sempre gosto do teu cabelo cortado bem baixo. Mas não tem nada de careca aqui. E não tem nenhum problema se fosse também, né? O Fábio Vida Gringa é careca. Tenho vários amigos que não tem problema com isso. Mas eu gosto de usar boné, tá bom? Mas vamos lá com esse vídeo aqui, que é um vídeo que vai ser explicativo. Aliás, não tinha que explicar nada pra ninguém, mas é só pra poder deixar bem claro. Mais uma vez, os acérfluos que vão no canal. Vem dizer que eu... Por que que eu falo tão mal dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país tão ruim, tão cheio de problemas, e eu ainda continuo aqui. Poxa, minha camisa da NASA não tá aparecendo. Vou baixar aqui. Tem que aparecer minha camisa da NASA. Deixa eu subir mais minha cadeira. Ah, agora sim. Então, assim, pros que vêm aqui no canal falar que eu não gosto, que os Estados Unidos, que eu falo que esse aqui é o pior lugar do planeta, que a América é um país deplorável. Toda aquela história que eles escrevem lá, né? Que me acusam disso. Eu queria dizer o seguinte. Eu nunca disse, nunca disse em absolutamente nenhum vídeo que os Estados Unidos é o pior país do mundo. Eu nunca disse que a América é o país mais deplorável, mais miserável. Nunca falei isso. Nunca. Podem pegar a minha lista de vídeos, né? O playlist, e vocês vão ver lá que nenhum vídeo eu falei mal. Ah, mas você tá falando da pobreza, tá falando da sujeira, tá falando da violência, tá falando... Cara, eu não gosto da hipocrisia, como me acusaram de hipócrita, que eu falo mal e tô aqui. Hipócrita é aquele que tá aqui, vê o que tá de errado e fala que tá tudo maravilhoso. Então vamos lá. Primeiro, eu vim pra cá muito jovem, vim pra cá adolescente. Então você estabelece uma vida aqui, você tem raiz aqui, você tem toda uma extensão familiar aqui. Eu tenho mãe aqui, tenho padrasto, tenho esposa, vou ter um filho também. Tenho sobrinhos, tenho um montão de pessoas ligadas a mim, fora trabalho. Tem uma raiz, eu tô tão enraizado com o país, que é muito difícil você falar assim pra mim. Ah, tá 30 anos nos Estados Unidos e fala mal e não sai daí. É a mesma coisa você que tá no Brasil, ou todos os brasileiros, ou europeus, ou africanos, que estão, né, sua eternidade lá, enraizado e não saem de lá, né? Então existe uma diferença aí. Agora, fique bem claro, eu não estou dizendo que os Estados Unidos é o pior lugar do mundo, porque não é o pior lugar do mundo. Mas não é o paraíso, entendeu? Tem violência nos Estados Unidos? Sim, pessoal. Tem violência séria, tem lugares que você não pode andar à noite. Não pode andar à noite. Simples assim. Porque se andar à noite, você vai ser assaltado, você pode ser morto, como acontece em vários casos, tá? Você pode ser estuprado, você pode... Uma infinidade de coisas podem acontecer. Sim, eu tô falando dos Estados Unidos. Pra ter lugares que você vai caminhar à noite, pode caminhar à noite, né, não que vá, é que você pode levar um tiro. Entendeu? Acontece. E você está nos Estados Unidos. Os caras podem te encontrar no meio da noite aí, te enfiar a faca, enfim. Isso pra muitos é assim, ai, mas como pode isso acontecer nos Estados Unidos? Pode e acontece. Eu vou disponibilizar um app aqui, um aplicativo. Não lembro o nome agora, deixa eu procurar, vou colocar no link. Pra vocês colocarem no seu celular, tá? Vocês põem nos celulares de vocês e colocam com as regiões dos Estados Unidos. Vocês vão ficar abismados. O que eu falo no canal aqui, o que eu mostro, falo, é isso aqui, ó, perto da realidade. A realidade é muito pior, muito mais feia. Eu não posso por questões de ética e porque a própria plataforma não me permite colocar coisas exageradas, porque senão vocês sabem o que acontece, né? Então eu não posso. Então eu coloco só uma pontinha da situação, né? Então assim, vou disponibilizar o app, vocês vão ver. É tiroteio todo dia. A rua tal teve tiroteio, teve esfaqueamento, teve pessoas que teve a cabeça degolada. Cara, é um caos. E eu tô falando só da área da violência. Nem tô falando da violência desses malucos que vão fazer esses protestos doidos aí que incendeiam a cidade, que eu sou completamente contra isso. Não a ideia, mas o que eles estão fazendo. E sem falar os terroristas doidos. Então assim, os Estados Unidos não é essa paz. Agora, por que muita gente mostra os lugares bonitos? Porque eles ficam só naquela região ali. E é válido, né? Então assim, se mostram só o lugar que tem a paz, que você pode deixar seu carro aberto. Como já disseram no vídeo aí, que ah, mas eu deixo meu carro com a porta aberta e que não sei o quê, com certeza, é numa área bem remota, num local bem mais tranquilo, numa região como no Brasil. Vou falar do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Tem condomínios lá dentro que você pode deixar seu carro aberto. Nada vai acontecer. Ponto final. Eu tô falando de Rio de Janeiro. A mesma coisa. Entendeu? Regiões e regiões. Locais e locais. Então não se pode generalizar que ah, os Estados Unidos eu deixo a porta da minha casa aberta com as chaves. Você não pode falar isso. Porque isso não é verdade. Isso é mentira. Da sua região, sim. Mas se você deixar isso em certas regiões, nos Estados Unidos, você vai ter sua casa arrombada, assaltada, como tem vários casos de casas, apartamentos arrombados, em áreas de imigrantes, por exemplo, em Newark, Patterson, Malin, tem várias áreas que isso acontece. Tá entendendo? Então nesse papo de que ah, mas os Estados Unidos é tudo tranquilo, balela. Tá bom? Balela. Tenha sujeira, tenha imundiço, tenha porcaria, e não é por isso que eu não gosto do país. Tá bom? Não é por isso que eu disse ah, então eu odeio os Estados Unidos. Não, eu nunca disse isso. Agora, existe sim. Agora, dizer que eu sou hipócrita, não. Primeiro, primeiro, que sim, eu tenho a intenção de voltar a morar no Brasil. Tá? Isso é o número um. E já estou movendo pra isso. Eu não preciso falar aqui pra ninguém o que eu estou fazendo, mas já estou num processo até disso acontecer. Então, hipocrisia não pode ser mais, porque inclusive eu tenho intenção de viver no meu próprio país. Agora, os Estados Unidos é um bom país? Sim, em muitos aspectos é excelente. Tá entendendo? Se vocês ficarem só no redutozinho ali, certamente vocês verão pouco do que eu tenho mostrado, verão pouca sujeira que eu tenho mostrado, mas vocês vão estar limitando-se à sua região. Agora, dizer que o país inteiro é uma coisa maravilhosa é mentira. E esse papo de que eu sou hipócrita porque eu falo mal que tudo aqui tem os seus problemas e por que eu estou aqui há tantos anos é uma outra grande palhaçada. Já expliquei 500 vezes pra vocês aqui. Tá entendendo? Eu tenho raízes profundas que eu não posso amanhã. estou indo embora amanhã. Não funciona desse jeito. Da mesma maneira, as pessoas que estão nos seus países. Entendeu? Isso agora não quer dizer que eu não acho um país com problemas. Eu acho que eu sou a única pessoa de todos os youtubers aqui que eu conheço, pelo menos, eu não vejo todos, mas os que eu conheço que falam o que eu falo. Pode falar, mas ninguém fala, ninguém está interessado. Então, eu estou fazendo um diferencial. Eu estou mostrando aquilo que ninguém mostra. Entendeu? Eu estou com isso desestimulando, tirando a oportunidade das pessoas quererem migrar para os Estados Unidos. Não, o povo não entende. Eu estou apenas mostrando que existe. Aliás, talvez essa maneira de eu mostrar isso faz você ficar mais informado do que só falarem para vocês que tudo é maravilhoso. Porque é muito bom você ir para um lugar, tudo é maravilhoso. De fato, tem muita coisa boa mesmo. Mas vocês têm consciência. Eu fiz um vídeo de carro de automóvel e mostrei que carros aqui baratos são carros milhados para caramba. Está entendendo? Isso é ruim? Não, você pode ter um carro. É acessível. Mas saiba que tem muita milha. O cara, quando chegar mostrando seu carrão num vídeo, que não seja uma Ferrari alugada, essas coisas aí, pergunta para ele, pô, carrão, mas quantas milhas tem seu carro? Está rodado para zaraio. Está entendendo? Então, assim, eu estou mostrando a realidade. Muita gente vai lá e come, estou comendo todos os dias, peço banquete, mas não sabe que o cara tem que acordar 5 horas da manhã e trabalha feito escravo. E é verdade, eu não estou mentindo. Entendeu? feito lobo, feito bicho. Às vezes, domingo é domingo, para poder falar que comprei uma casa, mas se arrebentou. Entendeu? Então, não é esse glamour de que, ah, estou tirando uma foto chique aqui do Instagram e mostrando para vocês que estou de boa. Boa, não está de boa nada, cara. O cara teve que ralar o botão. Aí muitas vezes falam, ah, mas isso eu faço, pessoal. As pessoas só sabem onde que ela aperta quando ele está doendo. Então, é muito fácil falar um monte de bobagem. O vídeo já está com 10 minutos, eu tenho que parar por aqui, mas fique bem claro, não tem nenhuma hipocrisia aqui, tenho intenção de voltar para o meu país, sim, estou nesse processo, tá? Não preciso dar detalhes aqui. Estou aqui há esses anos porque vim para cá muito jovem, então formei uma família aqui, mas esses lambi-cu de, lambi-lambi de país dos outros deveriam ter vergonha, vergonha, porque nós sabemos que o nosso país Brasil, ou seja, lá o país que as pessoas estejam, tem problemas, mas desfazer do nosso para poder elogiar o dos outros, falar que os outros é melhor, para mim, isso é um ser humano que não deveria ter pátria, deveria ser despatriado e não ter nenhum tipo, porque se amanhã os Estados Unidos quebram, lambe tanto o rabo da América, e se amanhã isso aqui quebra, você sabe o que ele faz? A primeira coisa que você vai fazer é falar mal, porque isso está no ser humano, ele sempre vai falar mal, está entendendo? Ele não mostra a realidade. O Brasil, eu poderia fazer vídeos com centenas de coisas falando o lado ruim, eu posso fazer isso também, agora vou desmerecer o meu próprio país? Não.